Marcos, você tem um relatório gerencial aí, se você quiser abrir, vai lá. Eu queria só voltar rapidinho nessa tela aqui, que uma coisa que a gente pode olhar aqui, que é interessante, que acaba justificando, ou pelo menos dá um bom indício de justificativa das quedas que o fundo vem tendo ao longo desses últimos tempos, é que assim, quando a gente faz um acompanhamento de um fundo de crise, e a gente tem esses indicadores que a gente todo mês consegue ver, então a gente consegue ver uma piora nos indicadores aqui dos crises, e isso, quando a pessoa, o investidor, o mercado, ele acaba analisando, ele acaba precificando essa piora desse cenário. Então, consequentemente, apesar de não ter tido nenhum fato relevante falando, olha, deu esse problema enorme nesse CRI ou nesse ECT, acabamos não recebendo nada nesse CRI ou nesse ECT, não teve nada de fato relevante assim. Apesar disso, os indicadores, eles vêm piorando, por exemplo, é que tem várias bolinhas vermelhas aqui. Então, isso acaba refletindo no preço. Então, essa pode também ser uma justificativa do patamar atual de precificação dele. E tem outro dado aqui que você tinha mencionado, que eu acho interessante a gente destacar, sobre o perfil de risco desse fundo. Então, os CRIs aqui também, quando a gente vê como eles estão divididos em sua subordinação, são aquelas camadas de proteção, basicamente. A sênior é que demora mais para sofrer algum impacto, a subordinada é a que está lá na frente, que é a primeira a absorver esse impacto. Ele está quase que inteiro alocado em subordinadas. Então, se dá algum problema nas operações, ele acaba sendo ali também um dos primeiros a ser afetado, porque ele está na classe subordinada. E tem um outro dado aqui interessante, que você estava mencionando sobre LTV. O LTV dessa carteira, você vê que também, de novo, majoritariamente, quase 75%, tem um LTV superior a 80%. E quando a gente vai olhar um LTV, a gente sempre está buscando números menores. Isso traz mais segurança. Então, se eu tenho um LTV de 10%, quer dizer que do valor que eu tenho ali de garantia, caso de algum problema, eu emprestei só 10%. Então, ele vale muito mais do que eu emprestei. Quando essa porcentagem começa a subir, vamos supor aqui os 80%, isso quer dizer que do valor que eu tenho ali em garantia, eu emprestei 80%. Então, eu tenho uma margem ali de 20%, e daí a gente entra naquele ponto que você mencionou aqui. É difícil a gente mensurar, de fato, o valor daquele imóvel, o valor daquela garantia. E potencialmente, na hora que aquela garantia realmente chega ao fundo, aquilo talvez não tenha aquele valor original, talvez seja um valor menor. Portanto, quando você tem uma margem menor, você pode acabar ficando também, quando você chegar de fato no valor real, você pode acabar ficando numa situação mais complicada. Muita gente nos pergunta a diferença de um high grade com um high yield. Aqui é um ponto muito interessante. A subordinação, gente, deixa eu dar um exemplo aqui de uma garrafa. Imagina que você tem que ir preenchendo uma garrafa vazia. E no final do mês, você começa a jogar água dentro dela, que são os fluxos de pagamento daquela parcela. Aqui na parte de baixo da garrafa é a cota sênior. Na parte de cima é a subordinada e a mezanina. O que acontece quando começa a jogar água aqui dentro? Ele começa a preencher de baixo para cima a garrafa. Então, ele enchendo de baixo para cima, a primeira camada que vai ser preenchida é justamente a camada sênior, que é a primeira a receber esse fluxo. E a mezanina vai ficando para cima lá, junto com a subordinada. E o que isso quer dizer na prática? Que o TORD é um fundo altamente exposto à classe subordinada. Isso, por si só, o deixa mais high yield do que os high yields. Esse é um ponto. E o segundo ponto que o Marcos está colocando, 74,8% tem um LTV acima de 80. Ou seja, vamos lá. Imagina que eu emprestei 10 mil reais para o Marcos e ele está me dando garantia em algo que vale a 100 mil. Uma coisa é esse 100 mil realmente ter esse valor de 100 mil. Então, a outra coisa é você emprestar 80 mil em uma garantia que vale 100 mil. Então, você vê como é que são diferentes. Agora, o ponto de atenção que eu quero trazer aqui é e esse 100 mil vale mesmo? Se eu precisar vender agora, eu tenho liquidez para isso? Eu consigo retomar essa garantia? Ah, não, Baroni, consegue. Mesmo com desconto, mas consegue. Tá bom, mas esse ativo, quando ele vier para a minha carteira, eu vou conseguir efetivamente gerar valor com ele ou ele me vai trazer passivos? Ou seja, eu vou ter que terminar uma obra. Você está me dando uma SPE. Você está me dando uma obra para concluir. Então, veja como o fundo acaba tendo pelo menos umas duas camadas adicionais que o deixam como um clássico high yield. Isso é problema? Não. Isso é um absurdo? Não. Isso está errado? Não. O problema é que você tem riscos muito maiores do que a média e que esses 100 mil investidores que começaram a perceber esses riscos, mesmo que tardiamente, começam a ter esse tipo de comportamento. mas o mais importante das pessoas entenderem é que talvez essa comunicação entre cotista e mercado é que possa ter gerado essa lacuna. Eu não sei a opinião do Marcos, mas a visão que eu tenho é que às vezes um fundo mais complexo ele é colocado de uma maneira mais simples e esses pontos não são levantados. Por isso que eu bati tanto na tecla, muito na tecla há dois anos para cá, um ano e meio, dois no mínimo, sobre essa questão de relatório de riscos. Porque se você coloca isso num relatório de riscos, olha, essa SPE aqui está precificada a 100 milhões, só que a gente sabe que ela não vale 100 milhões, ela vale tanto com base nessas condições e nesse cenário. Porque agora o cenário começa a se deteriorar e as pessoas começam a perceber que esse valor não é bem aquele que você imaginava que fosse. Enquanto está todo mundo comprando a sua fração de imóvel lá, está tudo indo bem, é uma coisa. A partir do momento que você tem uma obra aqui no terreno e tem que terminar essa obra, aquilo ali já não tem a mesma expectativa. Ainda está destratando, você ainda tem que ficar devolvendo dinheiro para quem comprou e se arrependeu. Então você tem duas forças negativas e vira uma tempestade perfeita. É por isso que o fundo mergulhou, na minha opinião. Então se alguém quiser uma resposta, por que o fundo caiu? Porque os problemas começaram a aparecer mais claramente no relatório e as pessoas começaram a falar, opa, peraí. Então é isso, porque enquanto o rendimento estava alto, as pessoas faziam um pouco da vista grossa para o risco. A partir do momento que os riscos começaram a evidenciar e o rendimento caiu, as pessoas se antenaram, não é, Marcos? Exatamente isso daí. E daí, de novo, eu acho que a gente volta para aquela questão de expectativa e alinhamento que a gente estava falando desde o começo do vídeo. Muitas pessoas entraram nesse fundo que ele pagava mais, que ele custava 10 reais, a cota dele é na base 10, por motivos que não são de fato a estratégia, o perfil e a filosofia do fundo. E daí quando há uma quebra dessa expectativa, uma quebra desse alinhamento onde acontece algum problema, a pessoa se vê numa situação de, putz, eu não gosto desse tipo de coisa, não é esse cenário que eu quero, não estou confortável aqui. Só que o problema não foi ter dado algum problema. Como eu falei, esse é um fundo que naturalmente ele vai se expor mais ao risco, faz parte da proposta dele. Mas a pessoa entrou sem ter esse alinhamento de que isso era uma possibilidade. Daí ela acaba vivendo essa situação e vivendo esse cenário mais negativo, coletivamente. O que é CRI? Todo mundo sabe. O que é FII? Esse fundo Tord tem outros fundos imobiliários, que inclusive é outro ponto de atenção aqui, que é com relação a ativos que têm também dificuldades de entregar resultado. Circuito de compras, que é o XBOX, XOBX, enfim. Você tem essa... XBXO. XBXO. Eu sempre lembro do Xbox, aí eu falo, não é Xbox, é XBXO. XBXO. Você tem o próprio Equity, que é o projeto especificamente. Então, o fundo, ele tem 81%, 82% em fundos imobiliários que estão com dificuldade de entregar resultados também, que têm alguma exposição a ativos que têm essa limitação. E, ao mesmo tempo, você tem uma exposição direta em Equity, que precisa de capital intensivo. Então, você tem uma carteira de crédito, que das oito operações, quatro têm essa dificuldade. Você tem um book de fundos imobiliários, que está com dificuldade de entregar resultado também. E você tem Equity, que não está entregando resultado praticamente nenhum e está tendo que receber aporte. Esse gráfico aqui, de cima, ali onde a gente tem a divisão dos tipos de ativo, vale mencionar, assim, para ficar talvez mais claro para quem está assistindo, que a gente poderia, de certa forma, converter esses praticamente 40% de FIIs para Equity, porque os fundos que estão ali dentro são fundos expostos à Equity também, e são fundos da mesma gestora também. Então, você está, de qualquer forma, ali, apesar de indiretamente, também exposto ao Equity. Então, a gente pode falar que esse fundo tem ali aproximadamente uns 80% de exposição ao Equity via realmente direto ao empreendimento ali ou via FIIs que estão ali expostos ao Equity. Então, as pessoas podem acabar olhando esse gráfico e ver, ah, não, é só 41% de Equity. Na verdade, não. Na verdade, é mais próximo de 80% do que dos 40% por conta desse investimento indireto. Agora, na minha opinião, se eu tiver que ter um outro motivo, esse é o outro motivo. Pessoal, eu vou ser realmente bem honesto com vocês. É uma DRE complexa. Por que é uma DRE complexa? Porque ela traz uma visão caixa e uma visão contábil. A parte de cima é caixa, a parte de baixo é contábil. E aí começam também algumas dificuldades. E foi até bom pegar esse relatório que ele está com 2022 consolidado. Então, vamos olhar para a visão caixa. O resultado caixa foi de 27,6 milhões. Mas se vocês olharem, deixa aí, Marcos. Mas se você olhar para cima, o Equity não entregou nada em 2022. Zero. Bola. Está um tracinho lá. Isso quer dizer o quê? É o que nós acabamos de falar. Quando você tem Equity, você, na verdade, está colocando dinheiro no negócio. O book de Cris até que entregou algum resultado com uma certa constância. As margens estão diminuindo, mas tem conseguido entregar. O book de fundos imobiliários entregou quase nada, mas teve uma explosão lá em abril de 2022 com o resultado caixa de uma distribuição extraordinária que teve em um dos fundos imobiliários. Mas se você excluir isso daí, você vai perceber que o resultado dos fundos imobiliários está super deteriorado. Olha, em dezembro de 2022, isso foi 40 milhões apenas. Outras receitas, pouca coisa. As despesas, ok, mais ou menos dentro de uma constância. O que eu quero dizer com tudo isso? Que 27,6 milhões de resultado caixa conta uma distribuição de 35,9. Você tem aí mais ou menos uns 13 milhões... 8,6 milhões, desculpe, 8,6 milhões de resultado caixa negativo. Está entre parênteses, é negativo. Está vendo os 27 milhões? É o quanto ele recebeu que transitou no caixa. Quanto ele distribuiu caixa? 35,9. Dá uma diferença de 8,6 milhões de reais negativo. E se você pega, Marcos, e me corrija se eu estiver errado, se você pega histórico, ele está com 15 milhões negativo caixa, correto? Exatamente, está aqui embaixo. Exatamente isso. Agora vamos para a visão contábil. Na visão contábil, você tem aí o inverso. Você tem folga e mais folga. Você tem, no equity, 27,3 milhões, lá no mês de maio, que foi um reconhecimento contábil. Ele teve uma remarcação contábil. Então, contabilmente falando, o fundo teve um resultado de 63,3 milhões contábil em 2022. E teve, e tem uma reserva de lucro acumulada de 139 milhões. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o fundo, contabilmente falando, ele está saudável justamente porque você tem essas remarcações contábeis que deixam o fundo tranquilo. Do ponto de vista caixa, o fundo está com resultado negativo. Esta, na minha visão, é o segundo motivo da queda. As pessoas estavam olhando mais a questão contábil, principalmente porque o fundo vinha fazendo emissões, estava tudo certo e tal. Agora, as pessoas começaram a olhar mais a visão caixa, porque a gestão começou a colocar que é o seguinte, olha, eu estou tendo dificuldade aqui, estão me destratando, o destrato está acontecendo, estão tendo menos vendas, a situação macroeconômica está mais difícil. O que isso quer dizer na prática? Que o contábil perde valor, porque agora eu preciso de dinheiro. Dinheiro é caixa. E ao precisar de dinheiro, eu começo a ter uma limitação da distribuição. Mesmo que o contábil me dê fôlego, o dinheiro acaba. Enquanto eu estava fazendo essa emissão, o contábil tinha mais valor, porque você tinha dinheiro novo entrando. A partir do momento que você não tem como fazer esses aportes, vai limitando. Então, esse, na minha visão, é o segundo, ou talvez o motivo mais relevante que as pessoas estão observando. Correto, Marcos? Correto. Acho que uma outra informação interessante também é que uma forma que o fundo pode ter um fluxo de caixa natural ali, sem precisar fazer alguma emissão nova, são as amortizações das próprias operações. Então, quando elas vão amortizando, vai voltando dinheiro para o caixa, esse dinheiro pode ser usado para qualquer necessidade. Porém, se a gente olhar o portfólio do fundo, se a gente olha alguns empreendimentos, por exemplo, aqui, esse CRI aqui, no caso, a gente vê que ele tem carência de amortização até 2024. A gente consegue ver outro aqui, por exemplo, que vai até 2037. Alguns aqui não tem, e tem outros que vão aqui, 24, 23, 27, aqui em cima também. Então, a gente vê que tem vários CRIs com carência de amortização. Ou seja, o fundo não recebe esse fluxo de amortização, esse dinheiro caixa que ele poderia usar para outras coisas por um tempo. Então, alguns terminam aqui mais para o final do ano, outros para o ano que vem, outros bem mais lá na frente. Isso acaba dificultando mais o cenário caixa desse fundo. Então, por isso que quando a gente fala que ele não é um fundo trivial, não é um fundo muito simples de você entender. tem muitas nuances, muitas coisas, detalhes que você precisa ver, e esse é um deles. Então, é uma coisa, entre aspas, sutil, assim, que passa despercebido, mas que tem ali um grande impacto na saúde do fundo, principalmente na gestão do caixa. Vamos falar de uma coisa que poderia reverter isso. A gestão começa a vender esses ativos. Como ele tem esse valor contábil, você pega esse contábil e vira para a caixa. Como é que faz isso? Vendendo. Então, agora a pergunta é, esses ativos que estão disponíveis para venda aí, essas SPS, esses equities, se a gente pegar esses ativos, eles têm liquidez suficiente? Esse valor contábil está correto? Se tiver correto, ótimo, ótimo. Vai se vender esses ativos, vai se transitar esse lucro no caixa e a vida do fundo vai seguir. Ele vai ficar mais concentrado, ele vai ficar um pouco menorzinho do ponto de vista de projetos, mas vai resolver. O problema é que você não consegue fazer mais emissões com desconto patrimonial. Então, a gestão vai ter que ser efetivamente ativa. Então, chegou a hora da gestão realmente falar, este valor contábil que foi remarcado aqui em 27 milhões, ele vale 27 milhões a mais e eu estou vendendo ele aqui para esse resultado vir para o caixa, efetivamente pelo caixa, poder ser transitado, distribuído e seguir a vida. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Por isso que eu falei, o valor patrimonial dele está correto ou não? Não sei. A gente vai começar a ter que descobrir agora. Por quê? Porque ele vai precisar colocar 5 milhões aqui, 10 milhões ali, 103 milhões aqui, porque são projetos que precisam de capital intensivo. Ele está tendo que devolver dinheiro para quem está destratando, unidades que estavam sendo vendidas, o fluxo diminuiu, aquele valor das frações que estavam sendo vendidas por X, tendo que ser vendidas com desconto porque o mercado está desaquecido. Isso quem está falando? Eles, não sou eu, eles que começaram a falar isso. E quando eles começaram a falar isso, o mercado começou a perceber essa nova matriz de riscos do fundo. Então, está aí. Esse é o book difícil. É um fundo de fundos da Devan, um fundo de loteamentos de recebíveis, outro fundo da Lote M2. Detalhe que esse loteamento recebível, apesar de estar recebível no nome, se olhar o relatório inicial dele, ele é praticamente também equity. Então, ele tem que ir lá ali dentro. Eu queria falar, isso é praticamente todo equity, mas o que a gente mais tem que reforçar aqui é que a concentração está praticamente no Serra Verde, que tem também essa característica, não é, Marco? Exatamente. Esses são todos fundos que, de alguma forma, estão envolvidos em construção, desenvolvimento de loteamentos ou outros tipos de propriedades. Então, são veículos diferentes para um propósito similar, não igual, mas similar, algumas teses de setor talvez diferentes. E tanto o lote ali, quanto o Serra Verde, ambos somados, dão mais de um terço do fundo praticamente expostos a ele. Então, é uma exposição bem grande em dois fundos também, dois ativos específicos. que também estão em circunstâncias semelhantes, ou seja, são fundos que também não estão conseguindo mais fazer captação. No caso do shopping aí, né, XBXO, né, que é o circuito de compras, também tiveram aquelas situações, aqueles problemas que também não estão entregando o resultado. Quando você abre os relatórios desses fundos, também não estão jorrando o resultado. Embora no relatório desse mês, a própria gestão informou que vai ter um resultado, um reconhecimento, se você for lá no começo, que na minha visão é um alento aí, de curto prazo, vai ter uma distribuição, como fato subsequente, a lote M2, FI, anunciou em janeiro uma distribuição de 0,038. Então, praticamente aí 4 centavos que vai impactar os rendimentos do fundo, tá? Então, isso aí deve acontecer nas próximas distribuições. Vamos ver o quanto isso é uma força positiva e o quanto você tem outras forças negativas que impactam. Bom, veja, pessoal, um vídeo que normalmente a gente gasta 15 minutos pra fazer, 20 no máximo, a gente gastou quase que o dobro. Por quê? Porque é um fundo um pouco mais complexo. O que a gente quis aqui não é trazer mais riscos ou colocar o fundo numa condição desconfortável, não é nada disso. O que a gente simplesmente trouxe aqui é procurar trazer um pouco da nossa visão e tentar responder a questões que nos chegaram aqui. Ao falar sobre isso, praticamente eu respondi todas as perguntas que chegaram pelo Instagram, foram perguntas diretas e a gente responder aqui de um jeito mais elucidativo, tá? Se você ainda tem dúvidas, continue mandando nos nossos boxes aí que o pessoal de redes aqui vai pegando tudo e traz pra gente, tá? O mais importante, na minha opinião, é que a gestão começou a trazer mais informações para o cotista e o cotista, então, se sensibilizou um pouco mais com a matriz de riscos do fundo. É um fundo que tem uma matriz de riscos mais complexa, que envolve desde modelo de reconhecimento de resultado, distribuição, valor patrimonial, modelo de negócios, exposição à crise com nível de subordinação maior, LTVs mais elevados, ou seja, uma série de coisas que o deixa mais apimentado, deixa com uma característica mais high yield e que o mercado estava achando que era um fundo que ia distribuir sempre aquele valor e ficou em cima desse, ancorado nesse resultado. Novas emissões vinham sendo feitas, vinham sendo realizadas, ancoradas e a partir daí o pessoal começou a perceber que sem a emissão você maximiza bastante o risco do fundo. Solução minha, o Marcão pode não concordar ou achar que tem outra, mas na minha visão a solução mais pragmática para mitigar esse efeito de mergulho que o fundo teve nas rotações é a gestão. Começar a se desfazer dos equities e falar para o mercado o meu VP vale sim este valor, o meu VP vale sim. Ele tem hoje, o valor de patrimônio ele tem 491 milhões e o valor de mercado ele está em 197 milhões, então dá 60% praticamente de desconto sobre o VP. Então, e o VP em termos de cotas é quanto? É 14 reais. 14 reais, né? 14 reais. Então 14 reais é o VP, ele está negociando há 5, 6, né? Vamos por 6 em grandes números. O que o mercado está pedindo para vocês, gestores? Vendam ativos e me mostrem que vale 14. Porque se você me mostra que vale 14, você traz dinheiro para o caixa, resolve os problemas dos equities, equaciona caixa com contábil, porque caixa e contábil está muito descasado na minha visão. Caixa e contábil tem um certo descasamento natural, mas não pode ficar tão discrepante assim. A diferença está muito grande. Então você traz esse contábil mais perto do caixa e vida que segue. Essa é a minha opinião. Não, concordo com tudo que você falou, eu só queria deixar uma mensagem para as pessoas que é assim, não tem absolutamente nada de errado em você querer investir em fundos mais arriscados ou fundos mais conservadores. Tem absolutamente nada de errado nisso. Desde que você entenda o fundo, entenda o perfil, entenda a estratégia, os riscos, esteja confortável com tudo isso. Se você está confortável, então maravilha. Vai fundo no fundo que você quiser. Agora, se a gente está, se você não ficar confortável, se você sentir que não está legal, não tem um retorno interessante, eu tenho um risco muito maior do que eu gosto, então aí já não está tudo bem. Aí você precisa ou descartar essa opção, ou estudar mais para entender ou para adquirir esse conforto. Então, de novo, não tem absolutamente nada de errado em você querer investir em praticamente qualquer fundo que a gente tem, desde que você entenda tudo que eu falei e esteja confortável com isso. Então, muitas vezes, o investidor acaba chegando num prejuízo, não porque o fundo é problema, não porque o fundo é ruim, não porque, enfim, alguma catástrofe, mas porque ele entrou totalmente desalinhado ali no fundo, não sabe o que fazer, não sabe como administrar aquele investimento dele, não sabe se compra mais, se vende, se espera, e acaba chegando a um resultado insatisfatório. Então, tudo começa na análise, tudo começa no estudo. Ali é o começo ou da solução ou do seu problema, se você não estudar direito. Então, é bom você sempre focar nessa etapa antes de, de fato, você investir em qualquer fundo que seja. A gente está falando do Todd aqui, mas isso se aplica a qualquer fundo que seja. Muito bem, pessoal. É isso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Marcos, obrigado pela participação mais do que especial. Eu quis trazer o Marcos, acho que é o Marcos, porque é importante, num fundo complexo, você trazer uma pessoa que vai ponderando aquilo que você está falando. Tá certo? Então, é isso. Até a próxima. Bom restinho de semana a todos vocês. Lembrem-se, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vejam todo o conteúdo disponível que a Suno deixou aqui para vocês. Valeu, Marcos. Um abraço.